Se mantenha longe destes sete cavaleiros mortais. Desde o nascimento até a morte, todo ser humano precisa combater estes inimigos. O nosso sucesso na vida será medido em grande parte pelo modo de direcionar o combate a estes terríveis cavaleiros mortais. Os sete cavaleiros são rotulados da seguinte ordem. Intolerância Ganância Ciúmes Vingança Egoísmo Desconfiança O último, você assiste comigo até o final do vídeo que vou te mostrar. Se tais inimigos cavalgassem livremente em cavalos reais, não seriam tão perigosos, Pois poderiam ser cercados e postos fora de combate, mas andam sem ser vistos nas mentes humanas e o fazem de maneira tão silenciosa e sutil que a maioria das pessoas não percebem a sua presença. Eu sou Maicon Lima e vou te contar sobre cada um dos sete cavaleiros mortais que existem em nosso meio. Será que você consegue assistir até o final? Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha este conteúdo. Afinal, ajudar só faz bem. Bem à frente vem o mais perigoso e o mais comum desses cavaleiros. Você poderá considerar-se feliz se descobrir tal inimigo e proteger-se contra ele. Esse cruel guerreiro, a intolerância, tem matado mais pessoas, destruídos mais amizades, causado mais miséria, sofrimentos e guerras do que todos os outros seis males que eu vou te mostrar. Antes de dominar a intolerância, você nunca poderá ser um indivíduo capaz de pensar com exatidão. Este inimigo da humanidade fechamente humana faz retroceder a razão, a lógica e os fatos. Se você odeia aqueles cujo credo religioso é diferenciado do seu, pode estar certo de que o mais perigoso dos sete cavaleiros fatais cavalga ainda mais em sua mente. Agora temos a vingança e a avareza. Esses dois males sempre andam lado a lado. Encontrando-se um, pode-se ter certeza de que o outro está perto. A avareza deforma de tal maneira o cérebro do indivíduo que ele desejaria poder construir um muro em turno da terra e conservar o resto da humanidade do lado de fora. É o inimigo que leva o homem a acumular milhões de que não necessita e nunca poderá gastar. É o inimigo que faz com que o homem tire até a última gota de sangue de seu semelhante. E graças a vingança que anda sempre lado a lado com a avareza, o ser que abriga no cérebro esses gêmeos cruéis, não se satisfaz com arrebatar os bens materiais de seus semelhantes. Quer dizer, destruir também a sua reputação. Vingança é uma espada nua, não tem punho nem guarda. Manejarás essa espada do Senhor? Tua pegada é firme e forte? Mas quanto mais firme agarrás a lâmina, mais mortal o golpe que deferes. Faz-se uma ferida profunda em tua mão. É teu sangue que deixa o aço vermelho. E quando tiveres desferido o golpe, quando a lâmina tombar de tua mão, em vez de no coração do inimigo, tu podes encontrá-la embanhada no teu próprio. Se você quiser saber a que ponto são mortíferos a inveja e a avareza, estude a história de todos os homens que pretenderam dominar o mundo. Se não quiser, porém, empreender tão ambicioso esse programa de pesquisa, estude então as pessoas que o cercam. Os que tentaram ou não tentaram fazer seus ninhos às custas dos outros. A avareza e a vingança se postam nas encruzilhadas da vida e atiram na miséria e no fracasso inúmeras pessoas que poderiam trilhar a estrada do sucesso. Assim deve ser um dos objetivos de você não permitir que eles o assaltem, quando se aproximar de uma dessas encruzilhadas. Tantos os indivíduos como as nações declinam rapidamente logo que a avareza e a inveja se instalam na mente dos que dominam. Portanto, você deve observar-se bem a fim de ter a certeza de que esses dois inimigos terríveis não estão cavalgando no seu cérebro. Voltemos agora a atenção para dois outros gêmeos da destruição, o egoísmo e a suspeita. Observemos que também eles andam lado a lado. Não há esperança de sucesso para a pessoa que sofre de amor próprio, demasiado ou de falta de confiança nos outros. Se não temos confiança nas outras pessoas, não temos também em nós a semente do sucesso. A suspeita é um germe prolífico. Se consegue germinar, multiplica-se rapidamente, até não deixar mais lugar para a confiança. Sem fé nenhum homem poderá desfrutar de uma vitória permanente. Acreditemos nos outros, se quisermos que os outros acreditem em nós. Destruímos a suspeita, do contrário, ela nos destruirá. Se quisermos adquirir poder, cultivemos a fé na humanidade. Onde existe a suspeita, nasce o egoísmo. Interessemos-nos pelos outros e ficaremos logo tão absorvidos que não teremos tempo para ceder ao egoísmo. Se observarmos os que empregam a cada momento o pronome eu, descobriremos sem demora que não tem confiança nos outros. O homem que pode esquecer a si mesmo, quando empenhado em servir os outros, jamais é vítima da suspeita. Estudemos os que nos cercam e veremos que aqueles que nutrem suspeita e egoísmo, raramente conseguem êxito na vida. E quando analisa os outros, aproveita a ocasião para analisar-se também. Certificar-se de que não está sendo prejudicado pelo egoísmo e a suspeita. Na retaguarda desse grupo de cavaleiros fatais, vemos ainda o ciúme e um outro cujo nome foi omitido de propósito. E você que está assistindo esse vídeo, deve fazer um exame de consciência e dar ao sétimo inimigo o nome que achar mais conveniente. Alguns chamarão de desonestidade, outros chamarão de procrastinação. Alguns terão a coragem de chamá-lo de desejo sexual descontrolado. Põe o nome que quiser, mas não deixe sem o nome. Talvez a sua imaginação dê um nome adequado a esse companheiro do ciúme. Encontrará talvez mais facilidade para dar um nome a este, cavaleiro, se souber que ele representa uma forma de loucura conhecida como demência precoce. Verá que o ciúme vem logo depois da suspeita. Alguns dos que estão assistindo dirão que ciúme e suspeita deviam viajar lado a lado, pois sempre um anda junto do outro. O ciúme é a forma mais comum da insanidade mental. Atinge tanto os homens como as mulheres. Algumas, às vezes, têm uma causa justa, porém a maioria das vezes é injustificada. Este cavaleiro fatídico é um dos que proporcionam mais casos de divórcios. Contribui também para casos de assassinatos. Desfaz lares, faz viúvas e órfãos. Atingindo boas esposas, inocentes criancinhas. As pessoas que têm no espírito esse terrível cavaleiro, jamais têm tranquilidade. Um casal pode viver perfeitamente feliz, mesmo na pobreza, se não for vítima deste filho da loucura que é o ciúme. Examine-se cuidadosamente e, se encontrar no seu espírito o mais leve indício dessa moléstia, comece imediatamente a combatê-la. Terminando este vídeo, reflita sobre tudo o que assistiu. A princípio, poderá dizer, isso não se aplica a mim. E pode ter razão. Uma pessoa em cada 10 milhões pode dizer isso com razão. Mas não procure se enganar. Talvez faça parte das vítimas. O objetivo deste vídeo é ajudá-lo a ver em que classe se encontra. Se é uma vítima da miséria, do fracasso e da pobreza, em qualquer das suas formas. Não tenha dúvidas de que descobrirá, instalado no seu cérebro, um destes inimigos mortais. Não se engane, aqueles que tem tudo o que querem, inclusive felicidade, boa saúde, já afastaram de seu caminho estes sete cavaleiros. Dentro de sete dias, quando tiver tempo, se analise cuidadosamente, outra vez, voltando a assistir este vídeo. Se chegou até o final do vídeo, vou deixar uma playlist de outros conteúdos no meu canal, com assuntos que vão te fazer uma pessoa melhor a cada dia. Não esquece de curtir, se inscrever, compartilhar e ativar o sininho. Muito obrigado e fiquem com Deus! Obrigado e fiquem com Deus!